Música Oi amores, bem vindos ao meu canal Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que tem de novidade Aqui que chegou de empresas que enviaram Na minha caixa postal e também coisinhas de costura Que eu comprei e vim mostrar pra vocês Espero que vocês gostem e assistam até o final Já garante o likezinho nesse vídeo Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu vou mostrar aqui E comenta aqui embaixo qual foi o item Que vocês mais gostaram Então bora lá começar o vídeo de hoje E eu vou começar por esse pacote aqui Que chegou da China Aqui chegou da Zafu.com É uma loja da China Olha só como veio bonitinho gente Aqui é aquele saquinho que a gente pode reutilizar Tranquilamente E é um modelo de vestido que fez sucesso no Instagram Se você não viu dar a fotinha aqui Veio muito bem embaladinho Ele é assim ó, maravilindo Olha que estampa linda Na parte de trás dele ele é todo aberto Todo trançadinho E na parte de baixo ele é Tem um lasco assim olha É um tecido maravilhoso Tipo um crepe Vou mostrar de pertinho pra vocês Veio também esse pacotinho aqui Com uma bolsa Essa bolsa assim meio Meio hippizinha também né Tem esse belengo-dengo aqui Ela é uma camurça ó Ela é bem grandinha na parte de dentro Tem um bolsinho também Ó e aqui também tem dois itens Esse óculos aqui Que eu já usei pra gravar vídeo Mas ele não tem lente Não tem lente ó Não tem grau E muita gente me perguntou De onde é esse óculos E é lá da Zafu Tá vendo? Olha Aqui também veio esse chokerzinho ó Que eu tô usando direto Já tem vários vídeos que eu apareço com ele E aqui veio um brinquinho Olha só que fofinho também Ó eu particularmente amei Todos os itens que chegaram Usando esse código que eu vou deixar aqui na tela E também aqui na descrição Senão você tem desconto lá na Zafu Ah esse aqui chegou Depois de sete meses Chegou lá da Eric Dress É um blazerzinho assim Na parte de trás Ele é assim ó Na verdade eu achava que esse pacote Tinha sido extraviado Eu nem contava mais com ele chegar E depois de sete meses Simplesmente entregaram aqui Aqui eu tenho um pacote Que veio da Alemanha É a empresa Carbon Coco Entrou em contato comigo Perguntou se tava interessada Em testar o produto deles Eu falei sim Pode mandar E aí chegou aqui Olha Esse Esse produtinho aqui Que eu vejo muito no Instagram Que é um produtinho Pra clarear o dente Ele é totalmente natural Eu ainda não usei Porque eu tenho um pouquinho De receio de usar coisas assim Diferentes na gestação né Mas eles me garantiram Que não tem restrição nenhuma De qualquer forma Eu só vou testar mesmo Fazer um vídeo exclusivo Pra vocês Com esse produto Depois que a Maria nascer Eu tô aqui pegando um papelzinho E o dedo já fica preto Tá vendo ó Tem as instruções disso aqui Pelo que eu entendi Em sete dias A gente já tem o resultado De clareamento nos dentes Gente tá sujando minha mão toda Tá vendo ó É um pozinho Gente Olha a sujeira Com certeza eu vou testar Vou fazer um vídeo Pra vocês separar Eu tô super super curiosa Pra saber o resultado Que vai dar nos meus dentes Se vai clarear mesmo Pelo que eu já vi Realmente clareia E vou deixar aqui abaixo Pra vocês o link Tá Pra vocês conhecerem Ainda continuando Lá na China Esse aqui eu comprei Esse pacote que chegou aqui Salva vidas Pra gente que trabalha Com costura Principalmente com a máquina doméstica Baixei a luz Pra mostrar pra vocês Ó É um suporte De colocar linhas Aquelas coisinhas De colocar a linha Atrás da máquina Que na doméstica Nunca vem Então ó Eu não sei como monta Não tem instrução né Eu acho que esse aqui É aqui no maiorzinho Aí vem os pequenininhos aqui Esse aqui eu comprei Na Newstique Se eu não me engano Aqui a gente encaixa Aqui olha Mas olha só que legal Fácil de montar Tá vendo É só colocar atrás Da máquina doméstica Que as nossas linhas Nunca mais vão sair Correndo por aí Gente foi super baratinho Eu comprei Foi na Newstique mesmo Foi? Acho que foi Eu vou colocar o site Aqui embaixo Pra vocês verem tá Mais um item aqui Da China Que eu comprei Veio tudo separado Eu comprei tudo na mesma loja Tudo na mesma hora Mas eles mandaram Em pacotes separados Eu acho que pra facilitar E eu não ser taxada Eu comprei essa linha aqui Achando que ela Fica neon Tipo no escuro Ela fica brilhosa Bom Eu não sei se é realmente isso Vou ter que testar Não sei se é uma linha comum Mas eu comprei Achando que ela Realça no escuro Nessa mesma compra Veio um pacotinho Separado também Eu mostrei Um desses dois itens Aqui lá no meu stories E é o seguinte gente Eu fiquei crente Que tava abafando Que ia comprar tecido Lá da China Eu falei Vou comprar tecido da China Pra poder testar E mostrar pro pessoal Se é de qualidade Se não é Aí olha o que me chega Gente Cinco cortes Vinte e cinco por vinte e cinco Eu achando que era Dois metros e meio Eu fiquei chateada Por quê? Porque são tecidos de qualidade São lindos Os retalhozinhos Só que só vieram Esse tamaninho aqui Olha Olha que lindo gente Tecido cem por cento algodão Eu escolhi a metragem errada Aqui é um floralzinho Aqui é um xadrez Aqui é um poá E aqui é um floralzinho Com fundo rosa Mas que não dá pra fazer nada né Fazer só o quê? Algumas coisinhas de artesanato Vamos ver o que eu consigo fazer daqui né Pra poder aproveitar esse tecido E aí nesse mesmo pacote Veio esse kit de calcadores Que eu quero fazer resenha No vídeo separado Aqui atrás Vem os modelinhos Vem tudo explicadinho né Só que a gente não sabe falar chinês A caixinha é assim Ó Vem assim Eu achei que até que veio bem Bem guardadinho Todos esses calcadores aqui Está um por um em vídeo E fazer um vídeo só de resenha Desses calcadores aqui da China Aqui eu recebi um presente De uma leitora linda Da Kátia Regina Pérez Ela me enviou gente Esse presentinho aqui Pra Maria Eu achei incrível O cuidado que ela teve Com as cores Pra combinar com a cor de choval E ela fez Essas toalhinhas aqui ó Olha só São fraldinhas Abordou aqui Olha só que coisa mais linda Gente Bordadinho Ela fez todos os detalhezinhos aqui Ó Em vermelho e branco Olha que perfeição Ela mandou duas toalhinhas assim De boca né E uma toalhinha de ombro Que eu achei bem interessante Eu não tinha visto ainda Que ela tem esse detalhezinho aqui no meio Pra gente jogar assim no ombro ó E a bebê ficar aqui Agofar Pra babar né Aí ó Ela fez assim Esse modelinho Eu achei lindo Não tinha visto ainda E aqui ela colocou o nome mesmo ó Ó Maria Antônia Eu achei lindo 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 Capricho Carinho Muito obrigada Kátia Ela faz tá gente Por encomenda Então se vocês quiserem Entrar em contato com ela Eu vou deixar o perfil dela aqui na descrição Gente Vou deixar a luz baixa assim Porque na hora que eu mostro O pacote estoura tá Vou mostrar aqui agora Mais um presentinho de aleitora Esse aqui chegou Da Carolina Rodrigues Cunha Ela é de Itapetininga São Paulo Ela enviou um presente lindo Ó Ui Olha o cuidado que ela teve gente Veio uma cartinha linda aqui dentro Que eu já li Ai gente Eu só olhei assim Por cima Eu ainda não vi Direitinho assim Com detalhes Ai gente Que coisa linda Olha isso gente De pendurar assim na porta Ou então na parede Olha que cuidado gente É todo em feltro Maria Antônia Olha os passarinhos Gente Olha que coisa linda Pontinho todo feito a mão Olha Eu tô impressionada Com o cuidado que vocês estão tendo assim Na hora de enviar presente pra Maria Pra combinar com o enxoval Olha só Ela colocou um floral Muito muito parecido Com o floral que eu usei no kit berço Todo vermelho e branco E aqui tem um cartãozinho dela Ela também trabalha É artesanato feito a mão Atelier Tina Tangerina Tá É o Facebook E o Instagram também Atelier Tina Tangerina Tem aqui o e-mail dela E o telefone de contato Pra vocês entrarem em contato Então tá aqui o contato dela Ó o cartãozinho da Tina Júlia Olha que lindo que a Maria ganhou Que fofinho Posso comer, mãe? Tô com fome Pode Olha que lindo Ah Maria Antônia Que fofa Mas é lindo Tem outro relevo Que fofo Muito lindo, né? É pra quê? Tá pendurando assim na porta Ou na parede Ai que lindo Chegou também lá na minha caixa postal Essa caixa aqui da Embeleze Cadê o nome, gente? Aqui, ó Embeleze me enviou Um creme de hidratação Da vaquinha mais querida Desse Brasil Olha, da Evelyn Regli Chegou o É do Babado Da Novex, né? E eu já fiz vídeo testando esse creme O cheiro é muito gostoso E eu vou liberar pra vocês o vídeo, tá? Da resenha Porque já tem tempo que eu não falo Sobre cabelo aqui no canal Na verdade Então muito obrigada, Embeleze Chegou também de um super parceiro Aqui do canal e do blog, gente Que é a Mundial Réguas Que vocês sabem que Todas as réguas que eu uso Pra modelagem aqui no canal São todas da Mundial Réguas E eles me mandaram Essa caixa grandona aqui, ó Olha o tamanho disso aqui Recheada Sabe de quê? Agora eu não tenho todas mais aqui Porque eu já presenteei A família toda no chá da Maria Mas olha, gente Vieram Agora eu não sei se eu vou Mostrar o nome no lado certo Ou é assim, ou é assim Não sei Olha Cheio de plaquinhas Com o nome da Maria Antônia Essa aqui Veio assim Eles me mandaram uns quatro formatos diferentes Olha, cores diferentes também Ó, Maria Antônia Achei a coisa mais linda e criativa Olha só Tem esse aqui Vendo, ó Sobrou algumas Mas eu presentei quase a família inteira Eu mostrei pra vocês no Instagram no dia Muito obrigada, Mundial Réguas Eu fiquei muito feliz Vocês enviaram Todos esses nomes Dá pra decorar a casa inteira E se vocês quiserem conhecer Todos os produtos da Mundial, gente Tem link aqui embaixo pra vocês, tá? Tem também o meu kit de curvas Pra Mundial Réguas Então é só olhar o link Que tá aqui na descrição, tá? Aqui agora eu tenho Essa caixa Que chegou lá dos Estados Unidos É um site Eu mostrei No Stories Veio bem embaladinho Olha só É um site que chama Irresistible Me Que é um site Que vende produtos pra cabelo Chegou esse produtinho aqui Que é o Monstone Aqui, ó Tá vendo? É o nome do aparelho Como se fosse um Babyliss Não, não é um Babyliss Mas ele é pra fazer cachos Olha como ele vem bem embaladinho Esse produtinho aqui Mas tem muita coisa, gente Muita coisa no site Eu sou louca numa lace Naquelas perucas Todas diferentonas E tem outros produtinhos também Pra cabelo E aí vem esses acessórios aqui dentro Eu vou fazer um vídeo exclusivo Porque eu tô muito curiosa Pra testar Eu ainda não testei Eu nem liguei ainda Esse aparelho aqui Vem aqui dentro Uma cartilhazinha Com manual de instrução Ele suga o cabelo aqui E faz o cacho Então eu quero ver muito O resultado Tô muito curiosa Pra saber o resultado Do meu cabelo Usando isso daqui Vocês não fazem ideia De como eu tava ansiosa Pra chegar Esse pacote aqui Que chegou hoje E eu vou fazer um vídeo Super mega exclusivo Resenhando esse produto aqui Que é isso aqui, ó Uma máquina de costura Itens de costura Eu nunca testei da China Então essa foi a minha curiosidade Por isso que eu comprei Esses itenzinhos Que eu mostrei pra vocês anteriormente Mas a minha maior curiosidade Era dessas maquininhas aqui Portáteis, tá? É uma mini máquina de costura Vem aqui Só pra adiantar Um manualzinho de instrução E aqui dentro Ela vem assim, olha Bem Bem protegida, tá? Vou mostrar pra vocês Só como ela é Mas não vou Usar Tá vendo aqui, olha Com parada aqui A minha cabeça Aqui o que que caiu Foi O carregador Vem aqui também O pedalzinho Aqui dentro Vieram Algumas carretilhas Já com linha Agulha E o passador De linha na agulha Deu esses acessórios Aqui dentro E a máquina Ai meu Deus Que cobalenda Gente Meu Deus do céu Eu já tô vendo A Julia vai querer Isso aqui pra ela Meu Deus do céu E olha que lindinha Gente Aqui ela já tá com Outra bobina Cheinha Não vou mostrar Como funciona Até porque Eu ainda não sei Vou deixar pro vídeo de review Tem outra aqui Na caixinha Aqui parece que é um Desliga e desliga E aqui tem um testezinho De ponto Cadê? Aqui atrás Então eu quero saber de vocês Se vocês querem Primeira resenha Dessa máquina Ou primeiro a resenha Dos calcadores Qual que vocês querem Que eu libere primeiro Agora eu vou mostrar Dois recebidos Super super especiais Que eu participei Da inauguração Do Youtube Space Aqui no Rio E também de algumas palestras Eu compartilhei tudo Com vocês nos stories No dia do evento A gente recebeu Esse aqui ó E olha só Que coisa mais linda Gente Um play do Youtube Não é de plástico não Tá? O negócio aqui é forte Eu fiquei muito feliz De ter participado De ter sido convidada Pra participar Desses dois eventos Incríveis E não deixe de conferir Gente Além do vlog Tem também Uma live Que eu fiz ao vivo Direto lá do Youtube Space Mostrando pra vocês Todo o espaço Tá bom? E agora Tchananá O recebido mais esperado De todos os tempos Aqui do canal Gente Olha o tamanho Dessa caixa Que veio também Do Youtube Gente Vocês não sabem Como eu esperei Isso daqui Um recadinho Olha o cuidado Gente E finalmente Tcharam Nossa placa De 100 mil inscritos Gente A gente já tá quase chegando A 200 mil inscritos E agora que chegou a placa Olha só gente É um orgulho muito grande Cada um de vocês Fazem parte disso daqui Olha só Aqui o nomezinho Do nosso canal Daisy Costa Modelista Mas é claro Que eu não posso deixar De agradecer A cada um de vocês Porque cada numerozinho Desse representa Um ser humano Uma pessoa Que tá aí atrás Me assistindo Que dedica o seu tempo Assistindo meus vídeos Que tá aqui por algum motivo Que chegou por algum tema Específico E eu quero muito Muito agradecer A cada um de vocês Quero pedir que vocês Continuem compartilhando O canal Pra que outras pessoas Possam se achegar E a gente continue crescendo Eu quero muito Com a ajuda de vocês Conseguir bater a meta De 200 mil inscritos Ainda esse ano De 2017 Então É só com a ajuda De vocês mesmo Compartilhando Nas redes sociais Pra que outras pessoas Possam chegar Até nós aqui E a gente continuar crescendo Comenta aqui embaixo Qual foi o item Que você mais gostou O que você quer Que eu faça a resenha Primeiro Se é da máquina Se é do calcador Se é do carbon coco Que é pra clarear o dente Se é do produto De cachar o cabelo Enfim Ainda tem algumas coisas Que eu tenho que fazer resenha Pra vocês separados Pra poder mostrar Com mais detalhes Eu queria saber O que vocês querem ver primeiro Quero também agradecer A todas as empresas Que me enviaram Cada um desses produtinhos Eu fico muito feliz Em vocês confiarem No meu trabalho As minhas leitoras lindas Que me mandaram Presentes pra Maria Antônia Se você quer enviar Algum produto Pra publicidade Ou presentinho Minha caixa postal Tá sempre aqui Abaixo de todos os vídeos Tá bom? Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau